Meus amigos e minhas amigas, olha, é com muita alegria que eu anuncio a vocês em primeira mão que já na próxima semana, dia 10 de outubro, pagarei o adiantamento de 40% do 13º salário de todos os servidores ativos e inativos do Estado e os outros 60% que tarei até dezembro. Olha, eu não disse a vocês que eu não sossegaria um minuto enquanto não normalizasse a situação da folha do nosso funcionalismo? Pois bem, mais um passo está sendo dado hoje. E querem saber de outra novidade? Já determinei prioridade e equipe econômica do nosso governo para trazer uma proposta de pagamento das duas folhas atrasadas, deixadas pela última gestão. A ideia é começarmos o pagamento dessas duas folhas já no início do próximo ano. Olha, esse é o tipo de notícia que eu dou a vocês com um misto de muito orgulho e alegria. Isso aqui é gestão, isso aqui traduz o respeito e o compromisso que nosso governo tem honrado junto aos servidores públicos, mesmo em meio a tantas dificuldades. Isso aqui é mais um sinal de que o trabalho realizado pelo nosso governo com responsabilidade, competência e compromisso rende frutos muito importantes. E o melhor, voltado para a melhoria de vida das pessoas. Trabalho continua, sigamos firmes na luta, meu abraço afetuoso e fiquem com Deus.